Deixe-se levar pelos ares britânicos para conhecer mais um charmoso empreendimento da linha London Hills da Vectra. Chelsea Tower. 100 metros quadrados privativos, 3 dormitórios, 1 suíte. E área de lazer completa para você e toda a sua família. Visite o apartamento decorado na Vectra Store. Chelsea Tower. Sua vida no melhor lugar. Vectra. Muito além do lugar comum. Tchau.